Já estamos de volta com o seu Amazônia agora e vamos direto ao vivo para Porto Velho, Rondônia, com o repórter Ricardo Santos, que vai falar com a gente agora sobre uma exposição imperdível. Boa tarde, Ricardo. Olá, olá, para você que acompanha a programação do AmazonSite, exatamente agora na Amazônia agora. Muito boa tarde, agora já quase falava bom dia, tanto costumei dos nossos programas matinais, aí que geralmente estou à frente, né? Mas agora é muito boa tarde para você que hoje estou aqui ao vivo na Casa da Cultura Ivan Marrocos, em Porto Velho, na região central. Vou te mostrar um pouco do artesanato local, olha que bacana. Tudo trazendo um pouco sobre Porto Velho, mostrando seus traços, sua cultura, através de objetos. São chaveiros, porta-chaves, objetos de decoração para a mesa, tudo você vai encontrar aqui, inclusive panos de pratos, olha que bacana. Personalizados com Porto Velho, para você dar de lembrança para alguém ou vir visitar a capital, por que não passar aqui e conferir um pouco do artesanato local. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a Marlene, muito boa tarde. Conta para a gente um pouco do que está à mostra aqui, para quem estiver de outra cidade, ou quem é aqui de Porto Velho mesmo, quiser conferir o artesanato local. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui na Casa de Cultura com a exposição de Natal. Então, nós temos trabalhos de artesanato, trabalhos indígenas, trabalhos de pessoas em madeira, trabalho em semente, trabalho em cabaça, todo tipo de trabalho. Tapeçaria, pano de prato. E estamos aqui esperando o público que queira vir, quem vem visitar a nossa cidade, quem está na nossa cidade, será muito bem-vindo aqui na Casa de Cultura. E você é artesã, mas aqui também tem o trabalho de outros artesãos também. É, eu sou artesã, trabalho com cipó, mas tem trabalho aqui das meninas que estão trabalhando em outro lugar, ou pessoas que só fazem o artesanato e trabalham fora e deixam aqui e a gente vende, porque a gente trabalha com artesanato, mas a gente trabalha com economia solidária, um ajudando o outro. Eu estou nesse horário e outro horário tem outras pessoas que ficam aqui. Inclusive que muitos artesãos, infelizmente, devido a classe às vezes não ser tão bem valorizada, né, eles acabam tendo que ter outros empregos também. Isso, porque até o momento o artesanato não está dando para a gente sobreviver só de artesanato. Então a gente tem que ter outra fonte de renda, por isso a gente reveza, enquanto uma está trabalhando a outra fica aqui cuidando. Mas apesar de tudo isso, eles fazem com muito amor, com muito carinho, porque vale muito a pena fazer artesanato aqui na região norte do país, porque a gente tem bastante matéria-prima, como a gente vê ali, sementes, madeira, muita coisa que a nossa região oferece. Sementes, cipó, madeira, capim, todo tipo, a escama do Pirarucu, que é uma coisa muito bela, que eu gostaria de mostrar também, que nós estamos trabalhando agora, as máscaras, pena, tudo é coisa daqui da nossa região que dá para a gente fazer belíssimos trabalhos. E é uma satisfação muito grande você ver uma peça sua decorando a casa de alguém, né? Então, não é só o valor monetário, mas também tem o valor simbólico, né? O carinho, o amor que a gente passa para a peça e a gente saber que aquela pessoa está gostando daquilo que a gente fez. É muito gratificante. E é itens aí variados, como ela falou, né? Tanto decorativos como realmente de utensílios que nós temos que ter em casa. pano de prato, porta-saco, tudo você vai encontrar aqui. Mas um item que eu achei muito interessante, deixa eu mostrar aqui para a gente, Marlene. São esses sapinhos aqui, muito bacana, inclusive eles simulam o barulho do sapo, é isso? Ah, é. Esse é o sapo cantante, né? Ele, as pessoas veem, todo mundo quer saber para que serve esse sapo, se é só para decoração. Não, ele não é só para decoração, não, ele é para não te deixar dormir também. Olha aí, Natal, gente, chegando, desce para uma criança, mas não avisa que faz isso, gente. Olha, muito pai aí vai achar bacana, vai querer comprar para decoração, o filho descobre que isso faz esse barulho. Mas é muito interessante ver tudo isso. É uma criatividade, né? A pessoa pegar um pedaço de madeira, fazer um sapo desse e ainda fazê-lo cantar, né? Então, é muito gratificante essa parte do artesanato por isso, porque tudo sai da tua mão, nada sai de uma máquina. Então, assim, as pessoas se encantam por causa disso. Como que o cara tirou da mente dele para fazer um trabalho desse? E cada sapinho faz um barulho diferente. E tem o domínio também que o artesão tem que ter, né? Você também como artesã pode nos dizer muito bem sobre isso. É pegar a matéria-prima, que até então é apenas uma madeira, por exemplo, apenas uma semente, e transformar em algo que transmita a informação ou algum sentimento também. É claro, assim, eu, por exemplo, trabalho com cipote tica, que muita gente, quando eu digo o nome do cipó, se assusta, né? Mas é assim, o cipó que é considerado cabo de aço dos índios, né? E eu faço mesa, faço cadeira, faço cestarias. Então, é muito gratificante você pegar uma linha e transformar em uma bolsa. Você pegar o cipó e transformar em uma bolsa. É gratificante. Nós temos artesãos e pessoas que fazem trabalhos manuais, que são duas coisas diferentes. Todos os dois têm o mesmo direito, a mesma arte, Só que artesanato é aquilo que você pega a semente, ou que você pega o insumo e transforma em alguma coisa. E os trabalhos manuais já é mais que você compra a linha, mais coisas industrializadas que você transforma em belíssimas coisas para enfeitar as casas, né? Pensa no... você entrar num banheiro com um jogo de tapete, de crochê, muito lindo, né? Então, todas as pessoas transformam. Então, quem trabalha com artesanato e quem trabalha com artes manuais, são pessoas que colocam o seu coração, a sua alma naquele trabalho. E é muito bom. E os itens de Porto Velho, o que não falta aqui? São os mais vendidos? É, as três caixas d'água, o trenzinho, né? As peças, porta-chave que a gente coloca, as sementes aqui da região, é que o pessoal mais leva, porque eles não tem isso, né? Eles não tem essa cultura. Os cordões de semente saem bastante também, porque pra lá, assim, quando a gente fala que a jarina é o nosso marfim vegetal, o pessoal fica doido, né? A gente fala que o capim dourado não é de Rondônia, mas o capim dourado também é uma coisa que é natural, e é considerado hoje o ouro vegetal. Então, o Brasil tá forrado de riquezas. E a gente tem que descobrir essas riquezas pra poder transformar em arte. E hoje os artesãos, eles vão se... tentando realmente chegar mais próximo do público. Então, pra gente encerrar, gostaria realmente que você fizesse um convite pra quem está em casa, pra vir aqui na Casa da Cultura, pra conferir esses produtos. E por que não levar um também, aproveitando aí o final de ano que está chegando, num down-item desse de presente? É, isso que ele falou, venham pra cá, se sintam à vontade, a Casa da Cultura é do povo, está aqui pra receber todas as pessoas, nós estamos aqui de braços abertos, nós temos a exposição de artesanato, nós temos a exposição de artes plásticas, exposição de esculturas, tem pra todos os gostos. Venham pra cá, eu desejo, assim, um feliz Natal pra todo mundo, que um ano novo é cheio de saúde, paz pra vocês, da TV, né? Que sempre estão aqui nos ajudando, a AmazonSat sempre está presente com a gente. Desejo, assim, muita saúde, que o resto a gente vai correndo atrás. Mas muita saúde pra vocês e pra todo portovelhense, todo rondoniense. E por que não todo brasileiro, né? Muito obrigada. Obrigado, Marlene, pela disponibilidade. Como ela falou, gente, vamos vir pra cá, pra Casa da Cultura e Vama Rocos, que tudo você vai encontrar um pouco aqui. Volto com você e até a próxima. É isso aí, Ricardo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Aproveita que você está aí e já leva os presentes aí pra família. Leva aquele sapo que eu sei que você gostou, viu, é realmente um achado. Achei super bacana esse barulhinho que ele faz. Parece até um sapo de verdade, gente. Mas olha, eu notei que a dona Darlene falou aí na entrevista que os artesãos não conseguem viver exclusivamente do artesanato. Isso é bastante triste, não é, gente? Mas, por outro lado, essa exposição coletiva traz aí a oportunidade pra toda a população chegar mais próximo do artesanato produzido nas nossas cidades. Enfim, isso ajuda também a fortalecer o artesanato aí em Rondônia, com certeza. Então, o recado tá dado pra você que está em Porto Velho ou vai passar por lá nos próximos dias. Conheçam a exposição lá na Casa da Cultura. Obrigada, Ricardo. Nós vamos agora pra um breve intervalo. Mas não sai daí porque é rapidinho. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho